Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, vem na entrada da cidade de Juquitiba, você entrou na cidade de Juquitiba, olha só, você já se depara aqui com a DG Sport, pesca e lazer, a maior loja de esportes de Juquitiba, dá um gás mesmo. E agora a gente quer saber o seguinte, se a DG tem aqui, e aí Guilherme, bom dia, bom dia, tudo bem? Guilherme, o campeonato de Juquitiba agora, o campeonato de futebol municipal de Juquitiba, primeira, segunda e terceira divisão, agora está com a exigência das caneleiras, uso obrigatório, a DG está preparada para isso aí? Opa, 100% preparado, com certeza, 100% preparado, a gente está agora com essa exigência da caneleira, tem uma variedade, tem bastante modelo, tamanho, cor, tem de todos os tipos, gostos e valores aqui, valores diferentes também, legal, então assim, o pessoal que estava preocupado, pô, mas será que eu vou achar isso na cidade e tal, vou ter que ir para São Paulo para comprar, tem que comprar pela internet, não precisa disso não, DG Sport está aqui para atender, está com bastante material aí, promoção, então dá para atender todo mundo aí que está precisando de caneleira, para o campeonato. Guilherme, a DG Sport fica onde? Telefone, aberto de que horário? A Juscelino Kubitschek de Oliveira, 685 na entrada da cidade, o telefone 4682-1988, aberto de segunda a segunda, cara, não fecha, domingo só que a gente fecha um pouquinho mais cedo, fecha uma da tarde, então dá tempo de passar aí para comprar o material para o campeonato sim, aí tem a variedade toda, né, bastante calção, meião, caneleira, tornozeleira, você precisa de bola, bastante variedade de bola também, não precisa sair de Jukitiba para comprar, dá para comprar aqui com a gente, preço bom. Tá certo, então a DG está aí, ó, com todo esse material esportivo para ofertar aos jogadores, os esportistas de Jukitiba. Com certeza, sempre muita variedade para atender todo mundo. Tranquilo, valeu Guilherme. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.